Rú-Ruby, Rú-Ruby, Pedrada, Pedrada, Pedrada Rú-Ruby 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 Ele faz a pedra agora! Calma, respire. Olha o meu primo Caio, ao lado da sua primeira dama. Lá de San Zabel, tá aqui com a gente também. Olha o meu primo Caio! Cubi! O Iago vai chegando desse jeito na balcinha! Três, dois, um, agora, agora, agora! O Brota na treta novinha pega a visão. Tipo Tarmania, bochega boladão. Iago! De um minuto eu vou te levar ao céu. Bora a dança! O Brota na treta novinha pega a visão. Tipo Tarmania, vou chegar boladão. Menos de um minuto eu vou te levar ao céu. Olha o meu parceiro Leonor, também tá na área. Um abraço pra você, meu grande parceiro Vitinho. Valeu Vitinho! Falou DJ Angílio, seja bem-vindo no live, meu DJ! Primeiro tu é bola, depois senta no céu. Vamos! Bota o eu, bota o eu, bota o eu. Bota o eu, bota o eu. Primeiro tu é bola, depois senta no céu. Vai, vai! O Brasil pode te pegar sorrindo. Bem, moleque hoje tá gostoso. O Brasil pode te pegar sorrindo. Bem, moleque hoje tá gostoso. Bem, moleque hoje tá gostoso. É o like! Faz a pedra Rubi Olha meu grande parceiro Marcelo também tá aí na área Já tomando todas e mais alguma na mansão E vem gostar do som do coração dele Guarda o som Marcelo, fala aí Eu sou Rubi É o Light Se preparar essa é a hora, chegou o grande dia Se preparar essa é a hora, chegou o grande dia Vai começar a festa de putaria Vai começar a revidar putaria Porque hoje o baile só acaba meio dia Porque hoje o baile só acaba meio dia Vai começar a festa de putaria Vai começar a revidar putaria Vai começar a festa de putaria Vai começar a revidar putaria Porque hoje o baile só acaba meio dia Porque hoje o baile só acaba meio dia Abraçar com muito carinho Meu parceiro, empresário preto Ele e suas bandidas Meu amigo Cleo, a Priscila Também já estão na área Valeu garoto E aí, DGF de BL Tu é feiticeiro Quando quem tá de montagem Pra tocar minha caixinha Começou a se balançar Vamos lá Se preparar, essa é a hora Chegou o grande dia Se preparar, essa é a hora Chegou o grande dia Vai começar a festa de putaria Porque hoje o país Só acaba mentindo Porque hoje o país Só acaba mentindo Vai começar a festa de putaria Vai começar a festa de putaria Vai começar a festa de putaria Bora, Mayune! Bora, Karine! Onze vieram fazer a pedra na moça Sou a moça mentindo Vai embaixo Vai vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai Bora, Yago! É na onda do pirimão, que ela vai no pau Ela vai no pau, que ela vai no pau Rulubi É na onda do pirimão, que ela vai no pau Ela vai no pau, que ela vai no pau Vai beber, me pega pra fazer Vai meu parceiro, o empresário Nilvandro Ele, o seu irmão, o empresário Crisma Empresários de fé, sejam bem-vindos aqui no Rulubi Ao lado do meu maninho Caio É na cama, é no chão, é no céu Vai meu parceiro DJ Pézinho, pressão, tá na área também, bora Pézinho Um abraço do Iago Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos baredões Ano Mari Fernandes E seu marco, sensação É pra lançar É pra dançar Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só a vozinha no ouvido Como é que é? Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Como é que é a mansão? Não Não me livre mais Rubi Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bora Crisman! Bora Crisman! Um abraçar com muito carinho, meu grande parceiro DJ Pezinho, ele está aqui com a gente fazendo a pedra Bora Pezinho! Bora mais com o POP10! Que pena amor, que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos que eu nem esqueço O que é a dor? Ao som do Noobson Rubi Com o DJ Juninho Consagrado A paixão da galera Vou amar você e te ter de novo Fora meu light Fora meu light, toque as melhores Novo Rubi Live É a cervejada light na mansão Foi culpa do amor Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Olha meu light pra você e o Rogério também está aí com a gente Um abraço E agora não tem como fugir Você é minha garota Minha garota Filha que pegue nas minhas mãos e leve pra perto Quem sabe eu solta a voz Pode cantar Mas você Foi culpa do amor Eu gostei de você O teu filho tem a ver com eu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi o que? Foi culpa do amor Eu gostei de você O teu signo tem a ver com eu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer O Jacarino e a Maiane falaram assim Fui agora! Vale meu parceiro Andrézinho Direto de Brasília Ele e o Luizinho do Benção na área Um abraço meus brothers Ai eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi lá Ai eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi lá Eu vou insistir Vou curtir o Rubi Número um voltou Abusa de mim Faz a pedra ver Hoje eu quero ser só Faz a pedra! Não se terá tudo dar um show No Rubi No Rubi Eu vou também Eu não vou Rubi Eu não vou Rubi Ah No Rubi Light eu vou te amar E o Pop 10! A noite inteira sem parar O que ele faz agora? Fala aí! Agora, fala aí! Agora, fala aí! E agora faz a pedra Ah O Light voltou O Rubi voltou Pega a mão! Pega a mão! A Maure Vem! A Maure que mata Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Vai, meu Light! Gente! Banda! Catrina! 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 Uh! Pipe! Na casa! Na cama! Curtindo a noite toda! Você me perdeu E agora chora! Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu atendi Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar meu amor, estou cansada de sofrer Aquele giro das marcantes e já chau bagulho doida Eu vou revelar o segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você, se prometer é não espalhar Já faz um tempo que eu me encamei Com o certo ao bem, mas eu ainda não sei Se posso me entregar, por isso eu vou fazer uma declaração Amigo Luiz, também tá aí com a gente, um forte abraço Obrigado Luiz pela presença, você tá no Rubi Eu declaro pros indivíduos, Rubi E agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Para o Maicon! Não tem, não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder, eu vou saber Que quer também ficar pra sempre comigo Açaí e menta Me deu fora Rubi! Rubi! Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Olha o Marcinho também tá na área Um abraço meu Boninho Obrigado pela presença, chegou com você! Você ia voltar por cima e hoje te mostrei Bora DJ Angílio! Angílio, Angílio, Angílio! Você surgiu em minha frente como um anjo A me olhar, sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor, contei pra te fazer feliz Estou aqui, nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram esses dias que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti Vou crescer Só pra quem? Só pra te amar De Caio pro seu grande amor Só pra te amar Agora Rogério! Tamo junto, mano! Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Não existe fronteira Pra me segurar Pedraga Não existe barreira Que eu não posso atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente sim Maicon Pop 10 Prepara! Na cama E hoje, terça-feira Tem o Light em Castanhar E quarta-feira E quarta-feira Santos abençoar Aniversário do Iago Aniversário do Iago Lá da Valonche Tá todo mundo convidado E o Maicon vai tá lá Pega pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo Bagulho é doido Bagulho do meu corpo Barulho é doido Barulho é doido Bora meu ouvir! Eu sou maluca Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer 3, 2, 1. Cadê aquela viajada? Nas marcantes aqui no Rumbi. O que tu quer? Fala aí. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Quero carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço competir, me leva. Vem comigo, vem. Você não vê, não consegue entender. Eu quero a tecer. Faz a pedra. Me pegue no colo, diga que sou sua. Anda de mãos. Para o gírio, como é que é a parada, o gírio? Gírio, o gírio. Vem, não faz isso comigo. Para o gírio. Preciso do teu abrigo, meu bem. Por favor, faz isso ou não. E a Karine? Eu preciso de carinho e atenção. Vamos então, vai. Magnífico. Agora. Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. Na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ele ama tanto tempo e fica assim. Bora, meu parceiro, o Crisman. Seu nome é seu jeito, esse fez a loucura bem. Um forte abraço, tamo junto, meu brother. Já nem sei se ele fez tão bem. Se pegar no celular. Meu parceiro, o Leonor também tá na área. Bora, Leonor. Bora, Leonor. Olha o ventilho fazendo a pedra. Não vou brigar, vou atender. E você não é só buscar, não fingir que já me esqueceu. Só me diga, meu celular, não fingir que você perdeu. E você é? Você perdeu. Na madrugada Na madrugada Pode endoidar a mansão E doida, e doida, e doida É o Light É o nosso Rubi Light chegando na mansão E o bagulho vai endoidando Pode agora Cinco, quatro, três, dois, um É agora Mix Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Bora, Renan Lodge Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me ouvir Eu só queria Os amigos de lá de Balituba Estão na mansão E se você quiser voltar E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Toca meu Light E pra sempre eu e você E pra sempre Significo Iago Mix Partido Iago Como é que tu tá Maiane? Tá com saudade de mim Rubi Anda chorando por aí Meu amiga Mayra Tumita na área Abraço Mayra Obrigado pela presença Aqui do nosso live Eu sei Seu coração ainda é meu Pedrada Onde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Já tá tudo no escurinho Pergunta o gelatão Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Faz a verdade Que vai esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Bora, Rogério Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin E o papi dez Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Me chama no Partido Rupi O pariago Dá-lhe meu Rubi A sequência que a galera Dá valor Vou contar a minha história de amor Conta a gente que eu ouvi, vai A gente que eu ouvi, vai Conta dois tom, aliás Você tão perto Ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé Nesse romance E quando encontrei você Tem outro alguém Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você não contou Éramos dois ali Perdendo o tempo Solta a voz Solta a voz Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Vem, amor Vem cá Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar Agora é que começou 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 Cris Começou A nossa história De amor Parabéns lá, gente Agora é que começou A nossa história De amor Que doida você Rufi O Angílio tá na área Do Mundo Torres Ele e seus parceiros Aqui no Rufi Tamo junto Juntos 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 Três, dois, um Toma, vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai daquele jeito Vai daquele jeito Vai, vai, vai Vai, meu Rufi Vai, meu Rufi Rufi Maquina Rico Rico Mix Olha, meu parceiro Michael É o segundo Ela ajuda a você Chegou Começou a construção Poderoso vai tocar Tudo que exige Qualidade É o som Eu não levo Você vai achar Nessa noite Eu só quero dançar Eu só quero dançar Eu sou a roça, tudo que exige A festa vai começar e você vai dançar Vem que começou Vem que começou O som Arrasta tudo É quem vai tocar Olha o Rogerinho Doidando tudo Ele sempre muito bem acompanhado Da sua primeira dama Está aqui na área Está fazendo a pedra Estamos juntos Rogerinho É pra dançar Vai, vai, vai Deixa eu falar Um abraço Aqui meu grande parceiro DJ Angílio Ele é José Mael E o Renan O Gabriel Os passageiros da nave Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos ver santinho Que a galera quer dançar Ele que faz as paredes tremecer Agita a galera Vamos, Dinho Manda ver O jogo, o pop e o solo Quem comanda é você Dinho, Dinho Arrepia, Dinho Dinho, Dinho Agita, vamos lá Vai, Dinho, Dinho Arrepia, Dinho Dinho, Dinho O light vai tocar Vai, vai, vai Vai, vai Poderoso Bora, Rogerinho Olho pro céu Vejo o anaco Quem toca aqui vai pousar É o poderoso Rubi Bora, Marcelão Tamo junto, mano Hoje eu tô afim de sentir Pulsar mais forte o meu coração Ou me esquecer que você Em minha vida um dia habitou Quero ir pra ver o novo pôr do sol Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri Só Rubi me faz esquecer Ou dançar no delírio do sol Olho pro céu Vejo a nave Que vai pousar É o poderoso Rubi É o poderoso Bora, meu bonito Vai, gol Não venha tentar me impedir Eu vou seguir a nave do sol Batendo forte no seu coração Me diz o mar e até que eu sou Quero ir pra ver o novo pôr do sol Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri Ou dançar no delírio do sol Olho pro céu Vejo a nave Que vai pousar Fazendo esse povão Dançar Em me enlouquecer Eu vivo Pro meu rubi De desgumar Fazendo o povão De desgumar Vida, salva, salva Alô, balcão Vida, salva, salva She touched a one day She touched a me She touched a love Little rugby She touched a one day She touched a me She touched a love Little rugby Uma segunda diferenciada Boca em aguacinho E dança, dança mais Bora mais do preparo, hoje tem castanhal E as emoções Quarta-feira, todo mundo já sabe Santos Abel, aniversário do Iago Vai ter pedrada na avalanche Pedrada É pedrada É pedrada É pedrada É pedrada É pedrada É pedrada E os melhores shows do Brasil e do Paraná Dança no clube Ipanema Sei que você vai gostar O seu fim de semana vai ter muito lazer Tem festa no Aníbal E comigo pode crer Não consigo, não consigo de Manema Não consigo, não consigo Tá só passando aí, porra aqui Como é que é, é? Como é que é? Faz a pedra vem pra cá Faz a pedra Faz a pedra Faz a pedra Vem pra cá O bicho chegou e o bagulho vai endoitar O bicho chegou e o bagulho Sobra só o empresário preto Eles são as bandidas, hoje o papai tá na área Olha o Cléo Dominga Priscila também já no apoio Para o empresário preto, tamo junto Faz a pedra Faz a pedra Vem pra cá Faz a pedra Vem pra cá Faz a pedra e Vem pra cá Toma 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 essa pedrada Toma essa pedrada Joga a mãozinha pra cima e grita Toma essa pedrada Tô brota na treta Não vinha, pega a visão De puta zaninha Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catupar E fazer um Adoel 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 Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Mostra como é que é, mostra como é que faz Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai, 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 vai Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Guarda como é que é, guarda como é que faz Sal, 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 sal Faz cara de mal, sal, 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 sal Bora no gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Dansa! Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Dança, 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 dança Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doida Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão Toma na pressão, toma de ladrão, toma na pressão, toma de ladrão Ai, 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 ai Bora, e agora? Tá pegando o fogo aqui Bora, Crisman! Bora pra cima! Bora aqui! Bora aqui! Bora aqui! É que o filho do Bill, ali é a mulher do Bill Bora, meu primo Caio! Bora aqui! Viva o Bill, viva o Bill, viva o Bill Mulher do Bill, mulher do Bill, mulher do Bill Bora aqui! Bora aqui! Olha as meninas lá de São Zabel, Karine, Mayuri, Zumbi, Tumária Tudo lá, gente! 3, 2, 1, 2, 1 Vai, vai, vai Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão Olha o cagueado! Faz o cagueado, me doida, caralho Faz o cagueado, me doida, caralho Olha o Piel da série lá do Biguí! Isso, peladrão, isso, peladrão Fala isso, peladrão, isso, peladrão Fala isso, peladrão Ei! Se brigar, tu já sabe! Se brigar, tu já sabe! Vai, vai, vai! Se brigar, os pits vão pegar Se brigar, os pits vão pegar Poderoso Poderoso Para que o lábio tá na moção! Poderoso E quem não vai, vai, vai Eu quero me, vai, vai Caralho 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 Que que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito E quem não vai, vai Já já tem D.D.C.G.O! Para incidiar! DJ Chico Mas sente que não dá pra viver Há nenhum que falar Eu amo você E amigo, não vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Vai no cateado da pantera do light Vai no cateado da pantera do light Bora! Explode o bagulho! Um, dois, um, uns, três Agora! Explode o bagulho! Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Só que dá na mansão Joga a mão e dá-lhe o sal! Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Se tu fosse mil grau Não era ex, era tu Dá-lhe muito sal! Toma, que toma, que toma Toma, toma, toma cá Toma, que toma, que toma Toma, toma cá Toma na xereca Na xereca vai tomar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Que eu não peço Que eu gosto da caixa Que a minha vida é pitaria Que eu não vou mudar por mim Ela fala que eu não peço Que eu gosto da caixa Que a minha vida é pitaria Que eu não vou mudar por mim Mete, mete pala Te amo, cheirosa Te amo, mete pala Te amo, te amo, te amo Vai! Toma, toma porra nenhuma Só que a estupiva é dinheiro Tô tá doida pra ir gravitar Por isso que tá forte comigo no pé Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha Um morro do saco Tem que já se batizou agora Um morro do saco Tem que doma, rubi Você me perdeu Sal, 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 sal Não deu valor em mim Sal, sal, no meu amor Só os caras doidos jogam a mão e dali sal Sal, 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 sal Sal e dali o sal, 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 sal Sal, 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 sal Me toma, 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 toma Me toma, 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 toma Peraí, quem sabe cantar, só quem vai cantar Agora Eu não resolvi daqui não são pra vida Esse caso aí você fez a prova de vida Sal, 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 sal E o começo que eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso prazer que infelizmente não pingou Olha, meu Rubi Olha, meu Rubi Olha, meu Rubi Olha, meu Rubi Olha, meus passageiros da nada Vem aqui, lado a lado com o nosso Rubi Light Obrigado, meus passageiros E a saudade, e a saudade E a saudade, e a saudade Bora, Marcinho E o Rogério inoidando tudo Bora, Rogério Ao lado da nossa primeira dama Desse jeito, vai Desse jeito, vai E dança, 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 dança Olha, meu gerente de pirotecnia Carlinha Monteiro já tá na área Bora, Bia Bora, Bia Bora, o Sussu Vai É o Light na mansão Tá ligado? E dança com a deva Rubi Que tem noficial O Loco vai comer Vai, não, vai Vai Bora, Cris Me doida a tudo Bora, tudo Bora, tudo Bora, tudo Bora, tudo Eu vou tacar fogo Eu vou tacar fogo Eu vou tacar fogo Eu vou tacar fogo Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho Chama perereca Chama perereca, chama perereca, chama perereca Chama o pitbull, chama o pitbull, chama o pitbull Chama o pitbull, chama o lobo mau, chama o lobo mau Chama a coelhinha, chama a coelhinha, chama a coelhinha Para meu dirigente, eu paro! Já já tem você, já já tem Davidson Alô Nayar, o Venturini Lá vai, bongo, bongo, bongo DJ Chico, toma Ele é moreno tatuado, chamei ele pro quarto Ele é moreno tatuado, chamei ele pro quarto Lançando a minha maquinha de pato no emulado Lançando a minha maquinha de pato no emulado Ei, ei, se tchucu, hoje eu e você Ei, ei, se tchucu, hoje eu e você Eu tenho que botar gostoso, você que sabe o que sabe Eu tenho que botar gostoso É dia, Diddy, Cycleo, bravo na paturrada Vai, caralho, como ela é foda Vai, caralho, como ela é zic Quela pux uma maconha, toma balinha Bterrorilância, senta na pia Quela pux uma maconha, toma balinha Bterrorilância, senta na pia Quela pux uma maconha, toma balinha B electrolichilância, senta na pia Lá vai Jersey, Casey,sey, Linzy, once BАН 최, Pinsel, SIL, B 써 BALяж 05 Amém.